Fique agora com o Ricardo Cetion e as últimas notícias do esporte. E mais uma vez, aqui no Brasil, junto com você, amigo e amiga deste canal de esportes do Xalão Brasil, voltamos do México, depois da macabia da Pan-Americana, do festival de medalhas dos meninos e meninas de mais de quatro estados brasileiros que representaram a Confederação Brasileira Macabre. O Brasil ficou em terceiro lugar no quadro de medalhas, somente atrás dos donos da casa, do México e dos Estados Unidos. Portanto, um resultado melhor do que esse realmente era impossível. E daqui, do Xalão Brasil, os aplausos a toda a delegação e a quem coordenou a delegação, porque foi realmente, além da maior delegação brasileira da história dos Jogos Pan-Americanos, lá no México, o número de medalhas foi simplesmente maravilhoso. E da macabia da Pan-Americana, vamos falar aqui de macabia da Europeia, porque simplesmente nesta semana, de fim de julho, começa a macabia da Europeia. A 15ª macabia europeia acontece na Hungria. Em Budapeste, 2.200 atletas de 41 países, inclusive o nosso Brasil, que vai estar presente com uma seleção de jovens muito, muito fortes do polo aquático júnior. Portanto, o Brasil, entre esses atletas, vai participar desta macabia da que, sem dúvida alguma, vai paralisar a Hungria no bom sentido, uma vez que 100 mil judeus da comunidade local conseguiram grande apoio do governo. Assim sendo, de macabia da Pan-Americana para macabia da Hungria, o que temos é um Brasil do polo aquático e, é claro, muita gente também observando o que acontece em Israel. Porque todo mundo sabe agora, praticamente, de que títulos importantes aconteceram esta semana. A seleção de Israel de basquete, sub-23, simplesmente se coroou como campeã da Europa, da Europa inteira, pela segunda vez consecutiva. Há dois anos atrás, tinha se coroado campeã. E dois anos antes, era vice-campeã. Uma equipe que tem somente garotos israelenses e que foram recebidos até pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que disse que quer fazer de Israel uma potência do basquete. Além disso, Galia Noy. Ela simplesmente é campeã do mundo de atismo sub-20. Na Polônia, Galia conseguiu simplesmente superar 39 adversários e conquista esse título sensacional para Israel. Ninguém melhor do mundo do que a jovem Galia, que mora em um kibbutz, próximo a Natânia. E falando em Natânia, outro título europeu para Israel. E importante, porque essa cidade, bem no mar Mediterrâneo em Israel, Natânia estava recebendo a organização do Campeonato Europeu de Lacrosse. Lacrosse é um esporte que é muito jogado nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e vem crescendo. É um esporte que, como você vê nas fotos, é praticado na maioria por mulheres com uma espécie de raquete em forma de rede. E Israel sagrou-se campeão europeu. Portanto, você tem aí, no basquete, no iatismo e no lacrosse, títulos importantes para Israel e a Maccabia da Europeia, que você vai seguir por aqui. Grande abraço, amigo e amiga do Xalão Brasil. E que prazer estar com você mais uma vez. Legenda Adriana Zanotto